Música Fala galera, quem fala no B? Conselho centrando mais um vídeo de aqui no canal pra vocês Galera, diretamente aqui do single player Galera, mais um vídeo da atualização pra vocês Galera, é o seguinte, o vídeo de hoje Vai ser um bichão muito brabo, cara Pra vocês terem ideia Pra vocês terem ideia Galera, esse bicho A seda dele, dá pra fazer só no level 80 Meu irmão, sabe o que é pegar level 80 Porque ele é muito difícil, galera O spawn dele é igual do Megatern Que a gente fez no vídeo passado, ele spawna em toda a região do norte Ali no gelo, entre os dois gelos E na montanha central do mapa Que é essa que fica mais ou menos nessa direção Aqui, ó Nessa direção mais ou menos, eu não sei, não vou dar certeza O que tá acontecendo ali, que esse bicho morreu ali Galera, vou ser sincero Eu tô com Eu não ia postar esse segundo vídeo hoje Porque eu tô com a pupila dilatada Eu fiz exame de vista, então Eu não tô enxergando nada Se você me perguntar Quanta munição de sniper eu tenho aqui Eu não vou saber te falar, cara Mas eu não podia deixar sem o vídeo da noite Então Tamo aqui na sofrência Vamos lá Hoje não vai dar pra fazer live Justamente Deixa eu pegar essa miséria Essa pupila dilatada Senão eu não vou conseguir dar salve pra ninguém Se eu for uma live sem salve, velho Bom Eu vou Beleza, a gente tá de gote Já descobri Galera, pra vocês terem ideia Eu não consigo ver o level do Raptor Eu sei que é um Raptor Eu consigo enxergar ele, beleza Mas ver que é um Raptor Eu não consigo ver, não Deixa eu sair de perto Essa miséria Aqui tem outro Vem me bater Porque aquele lá tá realmente Bom Vou spawnar um aqui Level 150 A gente tem uma base De ele Como é que ele é No level 150 Quantos Darts Conta aí Igual vocês fizeram no vídeo passado Galera, que eu não contei E não vou conseguir enxergar Pra contar também E vamos lá Opa Coloquei um W ali Olha o tamanho do bicho Meu Deus Isso aqui é um Rex É um Rex Galinha Vocês pediram pra gente Tamar um, galera Então A gente tá fazendo Música Segura Isso Mano, olha o tamanho disso Caraca Galera, esse bicho aqui Vai ter uns 15k de Raptor Tá, para de andar aqui What the fuck Ele deu medo no Olha isso Ele tá botando o estego Pra correr É a habilidade dele, galera Ele dá um grito E deixa os animais Que estão perto Com medo É a habilidade De Dele muito Foda Deixa fora Meu Deus Deixa eu atirar no bicho Mata aí, carna Ó Ih Bichos carnívoros Que são aliados Acho que ficam mais fortes Calma aí Ah Sai daqui, carna Eu tô seco pra caraca Minha mão Pera aí Eu só sei digitar Porque sabe como é que é, né Aqui já mande Onde fica todos os botões Do teclado Olha, mano Que bichos Olha, os bichos carnívoros Ficam com a aura amarela Eu vou descobrir já já O que que é isso Oxe Toma aí, otário Entrou na frente Do seu amiguinho Tomou por ele Olha, mano Que loucura de bicho, cara Ele tá vendo o Rex Galera Vai contando aí Desculpa Eu tá errando vários Assim, é porque Vocês tão vendo Que o bicho não para quieto, né E ele ataca Eu tô de invisível Eu tô invisível pra ele Mano, ele não perdoa Nenhum rapper, velho Perdoa só o carna Só que se fazer o carna De amiguinho Nada mais Mano, a cedo dele É level 80, cara Já pensou Que loucura Que não deve ser É um Mano, é um gigano É um gigano galinha Mas na verdade Esse aqui é um Rex Esse aqui, teoricamente Seria a verdadeira forma Do Rex rasar a lenda Todo peludo assim Beleza Mano, eu te pergunto Em que ele tá batendo Será que ele tá batendo Alguma coisa Não é por isso que eu tô Tão cego assim, velho Eu, sinceramente Eu não tô vendo Rapaz, já foi muito dardo Para de correr Beleza Olha lá Muito igual Um Rex Ele fica gritando Sem nada Não tem nada Na frente dele Ele tá gritando Esse bicho deve ser Muito raro de spawnar Deve ser igual Um gigano Tão acertando No rabo Então Na cabeça Provavelmente Deve ser mais efetivo Esse é o nosso Sniper normal Não, é ascendente Galera É ascendente Normal Em tese 199 de dano Qualquer um tem uma arma Dessa Nos oficiais Hoje em dia Olha lá Sabertufo Deixou o Sabertufo Com medo E matou Nossa Duas dentadas Matou o Sabertufo Mano Que torpor é esse? Cai Bicho ruim Caraca Eu quero tomar um desse Em qualquer uma das Doze séries nossas Pra gente testar O dano dele Mano Imagina os bichos Que vão vir Dos mods Que esse novo bicho Aqui Olha o tamanho disso E ele escala melhor Que o Rex Pelo visto Já foi muito mais Dado que o bicho Do vídeo passado Do Megatereon Nossa ela se é Megatereon Tô confuso Galera A Kibble dele A Kibble de Kentrosaurus Ele come Prime também Ele é carnívoro Óbvio né O bicho tá atacando Tudo aqui Que tá na frente dele Até os carnívoros Ele tá atacando Só deixou o carne ali Sem Efetivar ele Falaram que é um bicho Essencial Para combates Em larga escala Ou seja Tem muito bicho Beleza Ah já torpor Meu querido amigo Caiu Aleluia irmão Vamos ver se eu consigo Enxergar o torpor 15.407 5.700 De vida Meu Jesus Cão de peso 670 Galera Até que algumas coisinhas A gente consegue enxergar Esse aqui é o bot Kentrosaurus Tá galera Que é aquele bichinho De espeto lá Espinhudo Olha lá Kentrosaurus Apareceu ali No canto esquerdo Slomo 50.000 Vamos ver quanto que aumenta Cada comida Só vou fazer um teste Demora pra comer Torpor dele Pode esquecer Aumenta 2.6% Slomo Deixa eu Dar do teme Aqui Do teme Vamos ver como é que ele ficou 224 8.100 De vida Cara Esse aqui tem mais sorte Que Rex Absurdamente 1500 stamina 325 de melee 760 de peso Isso é muita coisa Cara Eu vou pegar a seda dele aqui Porque no single player Não vai mostrar Quer ver Qual que é o nome dele You Ah Só digitar you O que que já deve sair É You tiranos Faz o aonde No maior single player É uma merda Beleza galera 135 metal engote 125 fiber Oh 125 silica E os outros ingredientes São fáceis São raid e fiber Galera Muito fácil Fazer a seda dele Não é cara É bem tranquila Beleza Pegamos um aqui Deixa eu colocar nele Opa O Dard você vai colocar não Cara Opa Tá cego Mas não precisa pra tanto Vamos ver a speed dele É um hex Um pouquinho mais rápido Pelo visto Significativamente mais rápido Larga o meu Quentroçauros aí Quentroçauros aqui galera Aqui vou desse bichinho aqui de baixo Deixa eu ver Botão direito É o rugido C C C é o rugido que Aumenta Ou faz alguma coisa Com seus bichos em volta Deixa eu ver aqui Será que tem como montar Não tem como montar Eu vou precisar Será que se eu for dar um force term Eu consigo montar Force term Não Vamos lá no nosso Antigo bicho Ver isso daí Cadê um bichão Pra gente fazer ele ficar com medo Botão direito É um fear Deixa os bichos com medo X Não faz nada Ó Então para Não para a sala não Vamos no estego Que estego revida Ó Vamos com o C primeiro O C é o que bufa Só empurrou eles Beleza É o que deixa com medo Ó Você pode descer o dente nele Que ele não tá nem aí Mano Muito forte Absurdamente muito forte Farm absurdas carnes também No servidor 1x É absurda a quantidade Que ele farmou ali Olha lá Filma com medo Que loucura Cara Vamos Eu quero descobrir Qual que é a outra habilidade dele ali O que que ela faz Vamos chegar perto Vamos ver se o Teresino tem medo da gente Caraca O Teresino tem medo da gente Um Teresino Tem medo da gente Caraca Mas você quer saber Por que que eles não tão correndo Porque eu tô de invisível Pronto Mas mesmo assim Agora eles vão correr Fica vendo Ó Ó Rá Ué lá 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 Sai correndo igual maluco Saiu correndo Nossa eu não consigo alcançar não A estamina dele voa rápido Quando você usa essas paradas Falar nisso que eu dei a estamina dele Nossa demora pra caraca Pra regenerar ADD Experience Um zero Vamos ver quanto de speed que ele escala 100 foi para 102 Ele é quase um gigano Na verdade é um hex Acho que o hex escala assim também Eu chego 150 Quanto ponto de HP ele escala? 8.140 foi para 8.579 Aumenta mais de 400 440 pontos de HP Cara Absurdo Absurdo Imagina isso com Com Uma paradinha de Ó De melee 397 para 403 6 pontos de melee Absurdo também Cara Imagina isso daqui Imprintado galera Quanto que não vai aumentar Vai ser um absurdo Cara esse bicho Isso aqui vai ser mais sorte que Rex Atualmente Com certeza Olha que doideira A habilidade dele Ó 150 de speed Olha como o bicho ficou Da hora Vamos ver como é que a gente vai matar um Bronto Nossa senhora Ó o Megatereon ali ó Vamos ver se a gente consegue deixar o Bronto com medo Não O Bronto é muito grande cara Imaginei que isso fosse acontecer Não funciona com o Bronto Mas olha os bichinhos lá embaixo Lá Tava passando de bobeira aqui A gente deu uma demoradinha Para matar esse Bronto Deu 5 Primes Um Bronto Cara Fazer o teste aqui Ahn Temos aqui O nosso Megatereon 5600 de HP 477 de mili Vamos dar o rugido aqui Aumenta possivelmente o ataque dele Ou sei lá o que faz isso Tá lá em cima ó 25% a mais de damage E aumenta a resistência cara Olha lá o buffezinho um tempo ali em cima Que absurdo cara Na moral galera Muito forte Muito forte Muito forte Esse bicho aqui Vai ser muito útil nas batalhas Cara É o seguinte Eu queria achar um Rex Para ver se funciona Se o rugido funciona com outro Rex Funcionar com outro Rex Cara É vai ser um semideus né cara A gente não aumentou quase nada de melee nele Lembrando que pra isso aqui Se é um servidor oficial Ele não vai ficar tão absurdo né mano Mas tem que lembrar Que ele pode ser imprintado também né cara Imprintado aumenta bastante os status Vamos ver se a gente não acha nenhum por aqui Nenhum Rex Ó tem Alossauros Alossauros é um bom teste Já vi que O carne ficou Os Alossauros também Mas mesmo assim eles continuam me batendo Por que será? Não funciona muito bem com Alossauros então galera Inclusive a gente tá apanhando legal Na verdade apanhando não Porque a gente já tava com pouca vida Porque a gente escalou vida Vamos ver se o Alossauros Sentamente vai querer encarar Ele nem pegou nele Miserável Se não pegou no Alossauros Não vai pegar no Rex não galera Acabou a nossa estamina Voa a estamina esse negócio Voa Eu queria achar um Rex pra gente comparar os tamanhos também Será que eu vou ter que spawnar um Rex aqui? Só deixa eu dar uma voltinha Se não tiver a gente spawna Pode ser que eu tenha passado em um sem enxergar Isso é uma possibilidade A gente tá um pouquinho cego Mas eu prefiro não acreditar nessa possibilidade Porque eu acredito que eu não esteja tão ruim assim não Não é possível Ao menos os bichos eu consigo enxergar algumas coisinhas Uma sombrinha ali Uma sombrinha Ai meu Deus Era uma galinha né Não podia tomar dano de queda né Mas não vai acontecer Não é uma galinha É um bicho peludo Tá eu não tô vendo o Rex Eu vou spawnar galera Tá aí o Rex É literalmente o mesmo tamanho Os dois Deixa eu botar o Rex pra correr Se é que funciona Não funciona com o Rex Nenhum dos dois gritos Esse daqui empurra Olha que da hora Esse daqui empurra Independente do Ó Tá vendo? É bom pra você Afastar os inimigos Provavelmente inimigo pequeno Deve voar muito longe Tá Vamos ver como é que a gente vai se sair matando um Rex Nossa mano É muito forte esse bicho cara Muito forte Vamos ver se ele faz uma madeira Faz uma não Só quebra mesmo Bom galera Então é isso aí Esse foi o nosso vídeo aqui Do bicho que vocês pediram Pra gente mostrar pra vocês galera E o Tiranos É isso mesmo Esse nome estranho E o Tiranos É isso mesmo galera Deixa o seu like Se tiver gostado do vídeo Eu tô postando esse vídeo aqui Como vocês sabem Eu nem ia postar Porque minha vista tá horrível Por isso que não vai ter a live Porque senão Não tem como mandar salve né Mano Live sem salve né Live Então galera É isso aí Deixa o like bolado Se não for inscrito Se inscreve Valeu Falou E é nóis